Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sai! 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 Atacado! Não, 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 não! Onde você está? Não pegue! Não pegue! Jungle, jungle, jungle! Eu tenho balas! Vou flashar já pra frente! Eu vou flashback! Deve estar escadas já na frente! Então estou safe! Inclusive fiz uma live onde cá a minha sogra! É? Ué, mas você tem sogra, mentira? Tenho, mais ou menos! Ah, mais ou menos aí! Ela sabe que você é drogado? Ah! É! Se ela sabe, ela também é! Porque ela está curtindo eu! Mas eu não sou não! Ela também é, mas eu não sou não! Olha! Olha lá! Palavras do Lindinho! Temos que eles estão em um ponto de frente! Mas parece que eles estão mais de forma de estar em posição. É só um ponto de frente! Aqui está o início de shot! E a 1 versus 3! Goes to that plant! Temos que 30 seconds left! Ele sabe que ele vai ter uma jogada para o vento! Mas ele vai para o timing! E agora ele vai para o A! Mas ele vai para o A! 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 Sane Reiss! He's going to be more than happy to try and challenge this! As the bomb goes down! He gets the M4 out in time. Good for 1! Turns around! Looks for second! Makes it! Sovenção! Zorae are loaded at 1 versus 3! Capses out the first! Turns around! 180 knows 4! Well whether remaining 2 will be! He hears the shots! He hears the aggression! He sees it out! Can't find the kill just yet! Continuing to tag down these members Tries to progress onto one of them! Misses the no scope! Slowly being swamped! Tries to dance around this triple box! Still can't find the member! There's the no scope on to 1! Turns around! Looks to try and find the third! still on the hb can just over the taebi the it's a números que dá a impressão que tá mais perto tipo assim por exemplo se é penso que uma aula começa 2 e 15 e são 1 e 45 não parece que está muito perto sim agora seu 1 e 59 até duas e meia parece que está mais longe mas é o mesmo É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Beleza, beleza. Taquinho levou 1, taquinho levou 2, taquinho levou 3, taquinho levou 4. E agora, taco e lato, 20 segundos contra o Quillz. É esse do taquinho. Nossa, ele deixou com 2 de HP. Meu Deus. 12 segundos. O lato precisa ser... É um tiro, um tiro, um tiro. Quem acertar um tiro primeiro leva. Só que a K dá mais tiro por segundo. E tem mais bala... Não, tem 7 bala também. Meu Deus. Não foi o suficiente. As 4 kills do taquinho... Grande, vai lá, vai lá. Pode. Nice, BT. Meio pra direita. Pra direita, aham. Pega pra porta. Tudo lá boa. Mais uma, uma, uma. Deu meio ainda. Ah, é minha. Tô cega, tô cega. Vem, 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 vem. Vou voltar a pegar o C4. Meio. Beleza. O que você fez aí? Ah, velho. Depois desse round eu fiquei meio par. Tá ligado? Aquele round que tu tá par. Olha o turista. Olha o turista. Marotes. Ih, turista tá ligando. Marotes. Nossa. Nooooooooh. Ele foi no meu inimigo. Mas eu vou ter que falar. Valeu, primo. Valeu. Tamo junto. E você mente pra caramba. Aí, na sua esquerda. Passou por você, cara. Meu Deus, BT. BT do céu. Não. Não vi, não vi. Esse é o mapa mais rápido do CS, velho. Tem um mapa mais rápido. A boca um pouco aí, velho. Iranha. Iranha. Que isso? O J1 não puxou? Cripa. Cri... Ô, gente. Cripa esse aqui. Puxa. Não é bom não. Não. Você merece respeito. Obrigado. Não é porque sua cabeça é enorme, gigante, colossal, imensa, monstruosa, desproporcional e descomun... Parou as mensagens que o round é importante. Eu agradeço os elogios aí. Ah, comigo, velho. É, né? Tá ligado? Precisa da agressividade ali. Ou dominar o fundo, ou comer uma varanda junto. Tô precisando de vocês. Você não pode ver, não. O cara nem vai ver. Eita. Beleza. Tem uma bala, mano. Tem a W. Tem a W do jogo. Toma! Vamos, caramba! E... Mas são três vivos. O outro não sei. Tem um kit. Pegou o kit. Pegou o kit. Pegou o kit. Cemitério, cuidado. Tem mais um moco. Boa. Alinhado esse, eu acho. Tá com o kit, Lobo. Xuxa, xuxa. Nice, Lobo. O que é isso? Cara... Vem todo mundo bem aqui. Compre um HE cada um. Compre um HE todo mundo e vem bem. Não comprei, não comprei. Abantonei o clã. Tá melhor essa. Ô, BT, o que que deu? Deu uma bala, velho. Nossa! Olha... Olha o boneco! Olha! Meu amigo! Nossa Senhora, velho. Tô falando, velho. Cenas lastimáveis, velho. Olha... Que filho do Gal, cara. Que filho do Gal. Vem aqui. Agora foi no Sérgio. Lidio, para de falar com o cara da biqueira aí. Vem cá, pô. Não, não, não. Ó, ó. Respeita, respeita! Respeita! Volta! 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 Ah! Outro! Ah! Tá... Tá... Previsa. Nossa... É Alda! É Alda! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Vamo time! Vamo! Aqui era fake, eu acho. 47 segundos pra trabalhar, o time da God's Ant. Olha aqui, olha o Felps, olha que maroto Felpera! Trouxe o round. Aí, tudo nosso, nada deles, tudo nosso, nada deles. 14 vai virar 15, ponto do Brasil, tamo junto. 15 a 11. Ah, meu amigo, o Felpera jogou ainda. Voltas e voltas, apostas e apostas. Arrumpando as portas, descrevendo uma história. Calma o tipo no clutch ou rush, sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala fuck. Jamais dependa de luck, eu love it. Então me deixe acreditar.